Hoje eu acordei com a mente a milhão Pensando na família, maldô no coração Lembro dos conselhos que ela vinha me dizer Filho, não faça isso, você vai se arrepender Ainda era menor, só pensava em roubar O pior aconteceu, olha onde eu vim parar O tempo foi passando e eu fui me envolvendo Com os mano da escola, chamado mau elemento E assim que começou, me chamando pra roubar Ô mãe, eu tô saindo, mas não sei se vou voltar Filho, espera um pouco, com você quero falar A mãe te ama demais, você quer me magoar Ô mãe, não é nada disso, eu também amo você Na escuridão do beco, quase que eu ia morrer Vou parar para pensar, de vida eu vou mudar Encontrei um grande amor, que ela vai me ajudar Eu estou chorando porque eu estou trancado Chega dia de visita e te dou um forte abraço Filho, me entenda É só o que eu vou dizer A mãe te ama demais, eu não quero te perder Filho, me entenda É só o que eu vou dizer A mãe te ama demais, eu não quero te perder Hoje eu acordei com a mente e a milhão pensando na família Mal dor no coração Lembro dos conselhos que ela vinha me dizer Filho, não faça isso, você vai se arrepender Hoje eu acordei com a mente e a milhão pensando na família Mal dor no coração Lembro dos conselhos que ela vinha me dizer Filho, não faça isso, você vai se arrepender Filho, não faça isso, você vai se arrepender MC Lima, DLD Eu tô de volta, hein É DJ Neu É DJ Neu Brincar não tá Brincar não tá